Música Aqui na décima reunião do G20 em Antalya, na Turquia, os atentados terroristas que ocorreram na noite desta sexta-feira em Paris estão tendo grande repercussão. O assunto é um dos principais do encontro. Entre os feridos na capital francesa estão dois brasileiros, um arquiteto e uma estudante que mora em Paris. O arquiteto levou três tiros nas costas, passou por uma cirurgia e está bem. A estudante também não corre perigo. As informações são da Consul-Geral do Brasil, na França, Maria Edeleuza Fontanelle Reis. Entre os serviços oferecidos pelo Consulado Brasileiro em Paris está um telefone para informações. O número é mais 33 680 12 32 34. Em carta enviada ao presidente francês François Hollande, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a nação francesa saberá enfrentar com altivez e determinação este momento difícil e sairá dele mais forte e coesa. A presidenta Dilma Rousseff disse também que hoje somos todos franceses. De Antalya, na Turquia, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto